Olá, seja bem-vindo a uma questão comentada aqui. Eu sou o Bruno, biomédico. Tenho um curso preparatório para análises clínicas aí. Se você for fazer residência em concurso, eu te ajudo nesse preparo dessas questões específicas de biomedicina. Então, vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse. E hoje eu trouxe mais uma questão aí da banca IBFC do ano de 2022, da EBSER, para o cargo de biomédico. Então, já vamos lá analisar essa questão. Assinale a alternativa que apresenta o nome do meio de cultura seletivo utilizado para o isolamento de estafilococos. Estafilococos são gram-positivos. O meio consiste em caseína digerida e tecido animal, extrato de carne, um tipo de açúcar, sais e vermelho de fenol. Os estafilococos podem crescer na presença de elevadas concentrações de sal. E estafilococos áureus pode fermentar o manitol, produzindo colônias de coloração amarela nesse meio. Então, o manitol é esse açúcar aqui que a banca falou. E o estafilococos áureus fermenta esse tipo de açúcar. Bom, então, o ágar manitol, já falei a resposta, né? Então, o gabarito aqui é a letra D. Ele é um ágar que tem aí esses nutrientes adicionados a isso, tem um açúcar, que no caso é o manitol. Esse é um tipo de ágar muito concentrado em sais, né? Então, tem 7,5% de sais nesse meio de cultura. Ou seja, não é toda bactéria que consegue crescer na presença dessa alta concentração. O vermelho de fenol é um indicador ali de pH para ver a mudança da coloração ali das colônias. Então, aqui, o meio original, a gente vê ele assim, né? Num tom vermelho, geralmente mais clarinho. E a gente pode encontrar, então, por exemplo, micrococos podem crescer nessa alta concentração de sal, porém, eles não vão fermentar o manitol, certo? Estafilococos epidermides também cresce, né? É um tipo de estafilococos, porém, ele também não fermenta o manitol. Ou seja, não vai mudar a cor do meio de cultura aqui. O estafilococos aureus fermenta o manitol. Então, as colônias aqui e o meio de cultura vão ficar em um tom mais amarelado, né? Coloração amarelada do meio. Então, essas características que a banca trouxe, né? É uma questão considerada fácil, né? De nível fácil. É o agar manitol, né? Como o próprio nome já diz. Então, agar manitol significa que tem manitol, que é um tipo de açúcar presente no meio e em altas concentrações de sais. Então, aga-sangue serve para várias bactérias crescerem, né? É um meio não seletivo. A maioria das bactérias vão crescer no aga-sangue. Não tem alta concentração de sal, né? E outras bactérias vão crescer também. Então, não seria o aga-sangue. Aga-chocolate é um aga que foi colocado um sangue ali quando o aga ainda estava quente. E as hemácias são lisadas para liberar o conteúdo dessas hemácias no meio e fazer com que algumas bactérias mais exigentes possam crescer, né? Então, também não é esse aqui. Aga-saborodestrose é utilizado para cultivar fungos. E o aga-macongue é utilizado para crescer principalmente as gram-negativas. Então, como os estafilococos são gram-positivos, não seria aga-macongue. Então, letra D, aga-manitol é a resposta correta, certo? Então, se você ficou interessado, gostou dessa questão e quer fazer mais, estudar mais aí comigo, vou deixar o link aqui debaixo do meu curso para você dar uma conferida lá e já te espero lá dentro para a gente estudar junto. Tchau, tchau! Tchau, tchau!